TV Fio com 39 polegadas, tá aí ó, bora lá, vou colocar o pezinho nela Essas aqui são os itens que vieram aí dentro da caixa, vamos abrir pra ver aqui o que tem Controle, vou colocar a pilha nele É, tem que comprar a pilha, porque não vem pilha não, hein Tá aí o pezinho Olha só, é o sisteminha padrão de hoje em dia aí, vamos montar ele Tem que ver que seja pra frente, tá, a parte maior Então olha só, ah legal, vem a marcação, letra E aqui E aqui embaixo, também tem a letra E, ó Era pra ter uma caixa aí Aí tem o jogo, beleza Vou usar aqui ó, uma chave Phillips Abriu o pacotinho de parafuso que já vem com ela Beleza Eu vou posicionar aqui ó Vou pedir ajuda aqui do universitário Vamos lá de cá ó Segurar de pé pra mim Nosso contra-regra Você vai ter que usar uma parafusadeira pra ser mais rápido, né? Beleza? Vou pôr outro pé, né? Vou colocar de cá Beleza? Vou pôr outro pé E adiantar um lado aí Finalizar aqui Tá aí ó, colocado os pezinhos Detalhe importante Vem aqui ó Esse Plastiquinho aqui Isso que é muito legal, ó Vem com uma cola já Vou tentar tirar certinho Ó Já tá com a cola Aí eu venho e coloco no pezinho aqui ó Que é um antiderrapante aí Independente se você for usar o pezinho ou não Convém colocar isso aqui, tá? E já guarda Com esse pezinho, né? Com essa borrachinha aqui Senão você vai perder a borrachinha E aí depois você vai ficar sem Olha lá Encaixou certinho Cada um no seu lugar aí ó Já vem com um adesivo Olha o colante aí Tá feito A ligação da nossa TV Cabo de energia Beleza? E essa foi a instalação do pezinho aí Na TV 39 polegadas da Filco Esse aqui é o modelo PTV 39 G50 De LED Beleza? Gostou do vídeo aí do pezinho? Dá um joinha Se inscreve no canal Até o próximo e valeu! Tchau! 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 Tchau!